Sobre o novo plano diretor e aumento do perímetro urbano de Cascavel, segue movimentando os bastidores aí. Houve até a troca de um dos integrantes da Comissão de Obras. Veja aí. Pela manhã, a troca inesperada de um dos integrantes da Comissão de Obras, que ocorre nas vésperas da votação polêmica do projeto de lei do novo plano diretor, e que prevê a ampliação do perímetro urbano em mais de 60%. A mudança surpreendeu até o próprio vereador substituído, Serginho Ribeiro. Foi pego de surpresa, mas está tudo certo. Eu via solicitado sim. Eu sou presidente hoje da Comissão de Cultura e Esporte na Câmara, também do Direito dos Animais. É onde as minhas bandeiras, o que eu atuo bastante, né? Então, na verdade, até o meu pedido de saída foi para isso, para correr mais atrás do que a gente defende. Todo o trabalho teve, sexta-feira passada, uma reunião com a comissão, com a qual o cidadão é presidente, o Edson faz parte, eu também. E aí, houve uma situação ali que eu fui contrário, um parecer favorável naquele momento, mediante o que já estava colocado aqui naquela reunião. Por quê? Porque, na verdade, falta muita informação ainda para se deliberar, um parecer. O fato é que o vereador Serginho até havia solicitado a saída da comissão, mas isso foi no início do mês, dia 4. Só que o ofício só foi lido mais de 10 dias depois, e não quando o parlamentar solicitou. No lugar de Serginho Ribeiro, entra o vereador Soldado Jefferson, que é da base aliada ao Executivo. Ele diz que a indicação foi em cima da hora. Na verdade, vê os dois, né? Vê o convite de surpresa e já vê a convocação formal, né? Quando foi o convite? O convite foi hoje mesmo, né? Já na sessão já foi feita a leitura e já... Quem te convidou? O presidente. Ele falou por quê? O que aconteceu? Não, porque foi a troca, né? Vai sair um membro e a comissão tem que estar com a equipe completa, né? Esta troca de nomes ocorre em meio a uma polêmica e intensa movimentação nos bastidores, por conta desta afirmação, feita pelo empresário Francisco Simeão, no podcast Papo Reto da KTV. Ele é o idealizador da construção de 6 mil apartamentos, localizados em uma área que hoje é rural. Para que os prédios saiam do papel, é necessária a expansão do perímetro urbano de Cascavel. Então vamos construir e entregar até 2026 6 mil apartamentos. Anunciamos que vamos inaugurar só em 20 de outubro. Aí o Paraná falou assim, não, não é possível. Eu tenho um compromisso da Câmara que em 15 dias vão aprovar o plano diretor. E eu quero que você reveja isso, porque você tem que me prometer que no aniversário de Cascavel, em novembro de 2024, nós vamos comemorar a entrega dos primeiros prédios de apartamento com mil apartamentos. O que vai acontecer agora de aprovar o plano diretor e a agilidade que nós vamos dar, e aí eu assumir esse compromisso com ele. Eu quero assumir aqui o compromisso com os vereadores de Cascavel. Nós sempre ajudamos os políticos nas campanhas. Estaremos ajudando os políticos de Cascavel na próxima campanha. Sem nada em troca. Ou melhor, em troca nós queremos o compromisso que eles serão os melhores para a cidade. Eles vão cumprir a obrigação deles com a cidade. E precisam aprovar o plano diretor também, né? Isso é algo que eles farão, eu não tenho dúvida. Mas depois disso, eles têm muitas incumbências. E nós precisamos ajudá-los na eleição. A afirmação levantou o debate na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. Fui questionada pelos meus alunos em sala de aula, na quinta-feira da semana passada e na sexta-feira da semana passada. Onde perguntaram, professor, a senhora também está recebendo? A senhora também vai aceitar? A senhora também está no pacote? Entendo importante, sim, a discussão do plano diretor do município de Cascavel. Mas nesse momento eu não vejo a necessidade tão desesperada para que isso aconteça do dia para a noite. Então penso que essa casa precisa se manifestar também de forma pública. E acho que exigir que se há necessidade, que se nomeie a quem se refere. Porque penso que cada um de nós se sente profundamente ofendido. Acredito que essa casa deveria, inclusive, convidá-lo para vir aqui prestar esclarecimentos a respeito dessa fala. É algo que nos fere, é algo que nos preocupa e nos coloca tudo dentro de um mesmo balaio. As cobranças feitas pelos vereadores tiveram reação da presidência. Vamos tomar cuidado para não trazer uma responsabilidade para cima de quem não tem nada a ver com isso. Essa casa tem analisado, tem estudado, o projeto está na casa. Então vai lá agora de tarde, pega o seu advogado, vai lá em quem escreveu e fala, ó, estou representando contra o V. Exª e sobe o nome. Acabou. Não potencialize aqui no plenário. Uma questão que a população não tem acompanhado. Já no período da tarde, a Comissão de Obras Públicas se reuniu novamente, agora com o novo integrante. Mais uma vez, não saiu o parecer. O presidente do grupo diz que ainda há tempo para avaliar. Nós temos um prazo regimental até dia 18, né? Mas a Comissão tem o todo direito de pedir prorrogação da lei, do bem para a Comissão. Nós podemos pedir mais 15 dias, mais 10 dias, quantos dias for necessário, até que conclua os trabalhos necessários feitos pela Comissão. O entendimento da Comissão é de que ainda faltam respostas. Na sexta-feira, o meu voto seria contrário, o voto do vereador Serginho seria contrário. Então, a gente teria reprovado por falta de informações. A gente ainda não tinha as informações todas. Por que a gente não botou em votação na sexta-feira? Porque também não estava correto a gente somente reprovar um projeto desse tamanho e que vai causar um impacto grande. Hoje, a minha tendência do meu voto é até favorável. O que me faz eu pensar contrário? Esse tipo de fala. Porque quem vai votar favorável, avaliando o projeto, vai parecer que você teve algum tipo de conversa com aquele senhor. No fim da reunião, a Comissão de Obras decidiu que na quarta-feira vai consultar entidades organizadas e técnicos do setor e que também vai prorrogar o prazo para a emissão do parecer, que seria na quarta-feira. O pedido de adiamento será por mais 15 dias. Bom, faço uma pergunta para os dois. Primeiro, por que tiraram o Serginho sexta-feira só porque ele falou que seria contra? Porque ele tinha pedido no início do mês do afastamento. Até então, o presidente tinha engavetado o pedido dele. Por que ele se manifestou sexta e tiraram ele? Segundo, o vereador Edson, sexta-feira ele votaria contra. O encontro foi, a reunião foi à tarde. Porque o Sidão demorou para ir para a reunião, demorou a iniciar a duas horas e começou mais tarde, porque o Sidão foi do outro lado da rua. E aí, o que ele fez ele mudar de opinião já sábado e domingo? Ele recebeu informações sábado e domingo? Porque ele falou isso hoje de manhã. Já mudou assim? O que está acontecendo para vocês dois que acompanham? Eu penso que o seguinte, não deu tempo de receber as informações e muitas informações não chegaram ainda daquilo que foi solicitado. Segundo as solicitações que eles disseram que fizeram. Porque está muito esquisito o seguinte, Jorge, essas reuniões da Comissão de Obras. Todas as comissões fazem as reuniões no plenário da Câmara. Ou num gabinete e a gente tem acesso. Tem que ser público, né? Público. E a Comissão de Obras, para discutir um projeto dessa magnitude, se fecha ou se tranca, quer dizer, e um só dá entrevista. Os outros não dão entrevista, só fica a cargo de um, eles combina o que vão falar lá. Então, a gente fica naquela de aceitar o que aquele que está dando a entrevista vai falar. Porque a gente não acompanha. Porque a minha mãe dizia, o semblante da pessoa ou entrega ou revela. Aí, cara, para nós, vamos falar assim, é bode expiatório e os apartamentos do Chico Simeão. Porque o projeto aí aumenta em 60% a área urbana. Não tem 60%, não representa os prédios do Chico Simeão. Então, pegando de bode expiatório. E tem outro detalhe, que tem uma parte da área central, que vai ser autorizado construir apartamentos sem ter a vaga de estacionamento. Você imagina, um apartamento e a pessoa vai deixar o carro aonde? Na rua? E todas essas áreas, Luizinho, que serão transformadas, se passar do projeto, em área urbana, elas estão legais? Está tudo certinho, essas áreas? Jorge, é outra fiscalização que os vereadores da comissão deveriam fazer. Porque tem áreas aí que é de uso capião, e só vai ficar, esquentar essas áreas, caso venha se transformar em perímetro urbano. Então, tem muitas coisas para serem investigadas, muitas coisas para serem questionadas. Então, quer dizer, não estou afirmando que essas áreas estão dentro deste projeto para ser passado para a área urbana. Mas que existem áreas ainda hoje, dentro do município de Cascavel, que é de uso capião, existem. Aí basta saber aí se essas áreas vão entrar nessa... Vai ser liberada para virar área urbana ou não. E se tiver alguma dessas áreas e quem será beneficiado é aquele que detém o poder e também está em cima dessa terra. E uma última informação, a comissão de meio ambiente vai requerer que vá para ela também o projeto de lei. Porque até então estava só CCJ e obras e a informação que já iria para o plenário. Mas o meio ambiente tem segurança pública, eu acho que também deveria pedir para avaliar esse projeto de lei. O impacto ambiental que vai dar nas nascentes. Quantas nascentes vai depender. Por quanto tempo nós vamos ter água nessas nascentes? Os rios, até onde vai? O que vai ser feito com isso tudo? E o Serginho? Foi tirado... O Serginho é o seguinte... Eu acho que é uma manobra ali para tirar ele e colocar alguém que vota a favor. Ele era contra, já tinha se manifestado. Muito estranho tirar o Serginho, muito estranho essa mudança de opinião do Edson. Tão de repente, né? Muito estranho, não sei. Pode ser que ele tenha tido as informações que a gente não viu. Que a gente não sabe que eles tiveram, né?